A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL PEDIDO Vocês me bateram e fizeram mal com a coisa comigo. Vocês me bateram e fizeram mal com a coisa comigo. Vocês me bateram e fizeram mal com a coisa comigo. Vocês me bateram e fizeram mal com a coisa comigo. Ninguém é bandido aqui fazendo isso. Vocês estão me batendo aqui não. Está aqui, está aqui, está aqui. Os policiales me bateram lá. Vocês querem tirar a coisa. Vocês me bateram lá. Está aqui a coisa aqui. A denúncia da vida, a delícia contra vocês lá. Da corredoria aliado. Vocês me bateram lá. Puta, é tudo que vai fazer a minha mulher passar mal aqui. Quem vai errar sua cara, rapaz? Vai procurar bandido, vai procurar bandido. Não sou bandido, você está fazendo isso comigo. Não sou bandido, você está fazendo isso comigo. Não sou bandido, você está fazendo isso comigo. Eu sou cidadão de bem, eu trabalho e pago mais impostos. Eu pago mais impostos, eu pago eu. Quem vai errar sua cara, eu pago mais impostos. Esse é um rapaz de bem, cidadão de bem. Não estou te agatando. Eu estou lhe falando, não estou te agatando. Está aqui o vídeo aqui. Não estou te agatando. Eu sou um cidadão de bem, eu. Sou um cidadão de bem, sou um cidadão de bem, eu. A gente está trabalhando. Eu sou cidadão de bem, você está ameaçando você, eu sou cidadão de bem, um rapaz me conhece ele, rapaz me conhece ali, sou cidadão de bem ali, meu vizinho ali me conhece ali, a policial me conhece ali, sou cidadão de bem, sou cidadão de bem, ele me conhece ele. Conseguiu o GP chegou, rapaz me mandando, me mandando na cabeça, me respeite, eu não sou bandido não rapaz, me respeite, está aqui a ocorrência aqui, já foi a ocorrência toda você, não sei, ando agredindo o pessoal por aí rapaz, me pegaram lá, me deram porrada lá, me agrediram lá, me bateram lá, me deram porrada lá, eu não sou bandido não rapaz, não devo nada para você, não devo eu, não sou, vou divulgar esse vídeo de vocês aqui, agredindo a população rapaz. Pois é. 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 Pois é.